Então, cheguei na parada de Luas, depois de alguns minutos caminhando, deixa eu mostrar pra vocês. A Lu fica dizendo quanto tempo falta pro Luas chegar. Tipo, tá escrito ali, Stephen's Green, que é a última parada, não dá pra ler direito. Do, quer dizer que tá chegando já, tá lá ele até. E aí quantos minutos falta pro outro? Seis minutos. Comprei já meu tíquete, hein? Tem que comprar o tíquete nessa maquininha ali. Aí está ele. Esse Luas é o que anda por cima da terra. Bom, vou entrar agora. Bem pra trás. E aí tem que comprar o tíquete, pra não se perder. Muito pra sério, eu sou minha câmera nova, olha aí, não me imagina. Então, olha, tudo branco, três noitadas. Vazio. Luas é enorme, dá uma olhada. Estou bem sentada. Tá vendo? Vou ensinar mais um pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.